O Centro de Convivência da Melhoridade de Nanuque realizou um passeio com todos os idosos participantes. Foi um dia de muita descontração. Mais um passeio é oferecido pelo Centro de Convivência da Melhoridade. A gente está comemorando aqui a Páscoa, um pouco atrasado, mas a gente está aproveitando essa oportunidade. É que a Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Alba Lima, nos proporcionou esse passeio e a gente está aqui aproveitando. Todos os idosos passearam, admiraram a Fazenda São Jorge e tomaram banho de lagoa. E enfatizaram a oportunidade do passeio. Não tenho nem palavra para agradecer primeiramente a Deus, essa pessoa aqui que está ao lado. As pessoas que eu conheço há poucos tempos e que tem sido uma benção para mim, que eu moro sozinha. E isso para mim tem sido uma coisa muito, muito aconchegante mesmo. Não tenho nem palavras para dizer, porque aqui um dia desse fica na história. Então a convivência, tem três anos que eu estou na convivência e ali tem coisa melhor. Nós estamos aqui convidando todos aqueles idosos que estão lá nas ruas, que estão na sua casa, que estão deprimidos, que estão precisando de conversar, de dialogar, de receber, de ouvir. E ter aquele companheirismo que vai para a convivência da melhor idade. Porque só lá nós temos esse prazer na vida de continuar vivendo alegremente. E ser meu pai do céu, que é nós estar aqui na terra, é agradecer muito, que me dá muita saúde, felicidade, de nós estar aqui no meio desse povo. Um lugar tão bonito, que é a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Eu tenho ido em outros lugares, mas aqui é a primeira vez que eu estou vindo. Minha maior alegria do mundo é estar na convivência. A convivência para mim é a minha casa. Eu tenho minha família, mas eu com eles é a outra família, isso significa outra família para mim. Eu estou muito feliz com isso. Momentos bons e de muita alegria são de rotina no Centro de Convivência da Melhor Idade, onde todos se gostam e são amigos. Para a Nininha, é uma oportunidade única e muito prazerosa. Uma coisa maravilhosa, uma coisa que a gente às vezes fica, passa o tempo da gente sozinha, que nem eu sou viúva, eu moro sozinha. E aí você fica assim, quando o Pedro, meu filho, o Juracic, que ele trabalha no fórum, falou, Mãinha, a senhora vai que Pedro está com a turma ali na convivência e a senhora vai se sentir bem. E se não fosse uma coisa boa, não ia mandar a senhora aí. E eu fui se sentir maravilhosamente bem, sou amada ali e amo cada um deles ali. Com belos e formosos esses rostos, fez de traços marcantes, que figura no semblante a vida que não viveu, nessas linhas tão precisas, cheias de sabedoria, de um tempo que se viveu. Ah, que é mega e doce esse rosto, riqueza de amor e bondade, que a vida assim no modelou, traz no peito a verdade, gerado de força e coragem, de luta e dificuldade, superados com amor. Ah, o que diz esses rostos, com traços marcantes, de planta e de dor? São histórias esgordecidas de tristeza, de nada esquecida, de um mundo de frustração, onde somente o silêncio fala nos olhos da emoção.